Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar onde e como assistir a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba completo É isso mesmo, a quarta temporada intitulada aí o arco do treinamento dos Hashiras Mas para vocês entenderem melhor toda essa história eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já, deixar seu likezão, se inscrever nessa tropa net que cresce a cada dia mais É sério galera, eu quero terminar esse mês de maio com 50 mil inscritos Conto com a ajuda de todos vocês aí no likezão, no comentário e também no compartilhamento No comentário vocês colocam para mim qual é o seu personagem favorito de Kimetsu no Yaiba Podendo ser aí os protagonistas, digamos assim, todos os protagonistas Ou então qualquer um antagonista, sendo uma lua superior, uma lua inferior Enfim, qualquer personagem é válido, você coloca aí nos comentários E falado tudo isso, bora começar Bom galera, já iniciou aí a quarta temporada de Demon Slayer E no momento só temos legendado em português Quando lançar aí dublado eu vou trazer para vocês o local para assistir Mas com certeza será a Crunchyroll que é a retentora oficial do anime E obviamente o primeiro local que eu vou indicar a vocês é a Crunchyroll Todo domingo sai um episódio novo aí, vamos ter dois domingos Perdão, vamos ter dois meses aí de episódio de Kimetsu no Yaiba Porque falaram que ia ser oito episódios, né? Não falaram não, é verídico que seriam oito episódios Então aí no caso são no total quatro episódios por mês Então seriam dois meses completos de Kimetsu no Yaiba Quando começou em maio, vamos terminar aí final de julho para começo de agosto E eu vou fazer um vídeo específico sobre a dublagem de Kimetsu no Yaiba A quarta temporada Mas o foco agora é onde vocês conseguem assistir Esses locais que eu vou passar para vocês, galera Tanto em aplicativo que eu já testei E também em site É a partir das oito horas da tarde Tá, às seis horas da tarde Que vai estar disponível Na Crunchyroll é às 15h45 Então vamos lá, aplicativos E lembrando, galera Que esses aplicativos eu testei eles em Android Eu não testei em iOS Caso alguém utiliza iOS Pode falar aí qualquer aplicativo Qualquer site aqui nos comentários Que também é muito válido Se vocês querem essa lista Tem no grupo do WhatsApp Que tá aí na descrição Meu grupo do link do WhatsApp Tem no Instagram do canal aqui na descrição Também tem no Instagram pessoal aqui na descrição É só me seguir lá, perguntar Ou então entrar no grupo do WhatsApp Perguntar também São três grupos com mais de 15 ADMs Para atender a todos vocês Então continuando Aplicativos XAnimes Continuando Homura Animes Animes TV Animes Brasil Tomato E Giganima E Giganima Sites Subanimes Animesonline.site Animes Brasil Animesonline.vip Beleza? Todos esses sites Esse aplicativo Já está disponível A quarta temporada De Demon Slayer Legendado Em português Então é isso, galera Fiquem aí Todos Com um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau Tchau Tchau